Foi há 500 anos e um dia que Fernão de Magalhães e a sua armada cruzaram o estreito que hoje lhe deve o nome. Uma viagem a primeira de circunnavegação, organizada e iniciada pelo navegador português ao serviço da coroa espanhola. Um sonho que nunca chegaria a cumprir, já que acabaria morto em combate na ilha de Mactan. No Chile, celebrou-se na quarta-feira a Epopeia, com a chegada do navio escola espanhol Juan Sebastián El Cano. Ladeado por esta embarcação e pela chilena La Esmeralda, o presidente chileno falou da importância desta missão. Hoje estamos a comemorar 500 anos de uma façanha, de uma epopeia que revolucionou a compreensão do nosso planeta Terra. E que significou um grande salto para a globalização, entendendo que o mundo era um e que o mundo era redondo. Em Lisboa, a Câmara Municipal marcou a data, desvelando uma placa comemorativa na estátua Fernão de Magalhães, na Praça do Chile, um monumento oferecido pelo governo chileno em 1950. Já o navio escola Sagres, que deveria ter feito a viagem de circunnavegação no âmbito das comemorações dos 500 anos, mas que devido à Covid-19 foi obrigado a interrompê-la, voltará ao mar para retomá-la logo que a pandemia o permita.